As aventuras de Rintintin Com o pequeno Cabo Ruski Olhar a direita O Tenente Ripmasters E estrelando Rintintin Boa noite, senhorita Marlon Eu preciso lhe dizer que nunca a vi mais bela como hoje Sua atuação no espetáculo desta noite foi absolutamente sensacional Virá? Obrigado, minha querida Poderemos começar com champanhe e pate de foie gras Escute, Ohara, que comida é essa? Pate de foie gras Bem, é um prato francês Só se encontra em bons restaurantes Já ensinou seu cavalo? Não Chegaremos tarde ao espetáculo Xii Ohara, preciso ir mesmo? Você não sabe a sorte que temos, Rusty É a primeira vez que uma grande companhia de Nova York viaja até aqui no oeste em South River E a estrela é Rosemar O anjo da ribalda Puxa, Ohara, e você chama um sorte ver uma dama representar? Ela é uma famosa atriz, Rusty E é muito linda Sabe, Rusty Se você quiser, poderei apresentá-la Conhece o Rosemarlo? Se eu conheço o Rosemarlo Ha! É, eu... Vou conhecê-la É que... Sabe, Tenente Eu... É... É... Eu tenho sexo apio Não acho que está invadindo minha propriedade, senhor Russell? Brace, fizemos o levantamento nesses últimos seis meses e averiguamos que entre cinquenta colonos mais de duas mil cabeças de gado foram perdidas Não adianta vir chorar aqui Não vim chorar, mas gostaria de ver essas que vai marcar agora São rezes sem dono Podemos apanhá-las onde as encontramos Essa é a lei A lei impede usar ferro quente numa reza marcada Escute, Russell Você acaba de me acusar de ladrão E a pena é a forca se isso for falso Escolha, Bracey A forca ou a bala? Vem daquela colina, Tenente Vamos Da próxima vez não atirarei para o ar, amigo Russell Eu me encarregarei dessa discussão, chefe Parece que Dave também não gosta que o chame de ladrão Já chamaram seu pistoleiro de muitos outros nomes Eu deveria matá-lo por isso Mas vou lhe dar outra chance Quem sacar primeiro ganha Para parecer legal Não, obrigado Não sou mais rápido do que os homens que você matou em sua carreira Se quer me matar terá que fazê-lo quando estiver desarmado, entendeu? Não pense que eu não o farei Eu vou contar até três, depois defenda-se Um Dois Eu estou falando sério, Russell Chame ele! Tire ele daqui! Chame o Rusty Quieto o Hinden, deixe-o! Você sempre aparece no momento exato, Rip O que significa isto, Sam? Meus rapazes não gostam que ninguém o chame de ladrão, Tenente Russell diz que as vezes sem dono são dele Isso é fácil de averiguar Só há uma marca neste bezerro, e é a de Bracey O que está querendo fazer, Sam? Provocar uma guerra entre os colonos? Eu devo ter me enganado, Rip, mas eu tinha certeza que ele... Você sempre se engana, não é, senhor Russell? Eu não me enganei sobre você Eu lhe darei a oportunidade de provar E será logo Esta é a terceira vez que você se penteia, O'Hara E é a sétima vez que dá lustro nas botas Um soldado deve estar pronto a se apresentar para a revista todo o tempo Mas você não se arruma tanto nem para se apresentar um general Os generais não são tão exigentes como as mulheres Nem tão bonitos Nem tão bonitos Tenho uma ideia de como fazer para conhecê-lo depois do espetáculo Aplausos 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 sua parte neste escândalo mulher ingrada ou por seu silêncio ser mandada para a prisão oh oh Clyde, Clyde se eu pudesse falar mas o meu segredo deve morrer comigo para salvar nossas vidas e por nosso apaixonado amor e o marido dela vai deixá-la realmente? eu o amo, ele foi quieto Hentem, ela só está representando bravos, bravos não há mesmo formidável, Tenente, eu não falei... não adianta continuarmos a discutir Rose e suas lágrimas não a ajudarão não se preocupe, eu já me cansei de chorar por você então por que veio até aqui? Por que precisava me seguir? eu não sei, acho que me pareceu razoável quando você deixou de me escrever eu não sabia se estava vivo ou morto pois agora já sabe, volte para Nova York e deixe eu viver a minha vida pelo que tenho ouvido você não durará muito tempo, está no mau caminho o caminho que estou não interessa ninguém e ninguém vai me dizer o que devo ou não fazer o pior é que você não irá a nenhum lugar o Dave quando você veio para o oeste sonhava em triunfar, vencer na vida o que aconteceu com seus sonhos? o que aconteceu conosco? o que aconteceu conosco foi há muito tempo e num outro mundo, no seu mundo mas este é o meu e não é nada bonito e você não pertence a ele o que é que você está ocultando, Dave? eu mudei, está bem claro? eu não sou boba, há algo mais profundo que uma simples mudança diga-me o que é, Dave? outra mulher? sim, é isso é o que acontece sempre, não é? saia daqui faça-me um favor, Rose volte a Nova York e esqueça-se de mim senhorita Marlow eu acho que é melhor voltar mais tarde, não é? quem é você? eu sou o jovem para quem a senhora tirou a rosa o Rara esperava que fosse para ele o Rara? sim, ele é o nosso sargento na cavalaria entende muito sobre cavalos, sobre as mulheres e disse que a senhora é a mulher mais bonita que ele já viu carrega sempre uma fotografia sua me deixa vê-la de vez em quando gostaria de ter uma fotografia minha? sim senhora com todo afeto para... Rusty com todo afeto para Rusty obrigado senhorita Marlow, jamais me separarei dela você é muito bom pena que os outros homens não sejam quero que me prometa que nunca mudará eu prometo oba Rusty, é a terceira vez que você se penteia e a sétima vez que dá lustro nas botas muito bem, quem está pronto para tomar café? eu senhor você não vem Rusty? eu não estou com fome que? com todo afeto para Rusty eu acho que sou como Ohara eu acho que tenho um sexapio e o que Hinton pensa disto? não sei, ele é muito ciumento estava me esquecendo o senhor e Ohara poderiam dar comida para Hinton? eu vou caminhar um pouco Oh Rusty, que agradável surpresa são para mim? não, Ohara diz que deve-se trazer flores para a moça quando a gente quer convidá-la para comer o rancho ah, para almoçar está me convidando para almoçar com você? sim estou com muito prazer Rusty, eu preciso falar com você não temos mais nada a dizer foi o que você disse ontem à noite por favor, Rose, isto é importante com licença, Rusty estou às suas ordens todo o tempo eu o encontrarei no restaurante Vitória ao meio-dia esperarei aqui poderá precisar de mim acho que posso resolver isto sozinha sim, senhorita Marlow quer dizer, Rose eu estou numa encrenca precisa me ajudar matei um um homem ainda a pouco senhorita Marlow senhorita Marlow oh Rusty eu sinto muito ter faltado ao encontro não tem importância, senhorita Marlow mas que foi? bem, disse ao xerife que Davis esteve amanhã toda com você não contou a verdade, não é? não, mas gostaria de saber por que venha Sente-se por favor obrigada por não ter me denunciado e agora devo lhe explicar tudo se não quiser não precisa, senhorita Marlow mas eu quero Rusty, você sabe o que significa estar em namorada? sim, eu sei então talvez saiba que quando duas pessoas se amam a mais fraca amo um pouquinho mais do que a outra eu creio que compreendo isso, senhorita Marlow é isso que acontece com Dave comigo eu cheguei a pensar que ele me amava da mesma forma como eu o amo mas parece que o amor nunca é igual que sempre um dos dois deve ceder um pouco e no nosso caso eu é quem devo ceder e por isso mentiu dizendo que ele esteve com você ele estava em encrenca, necessitava de mim esqueci suas ofensas por amor você compreende? sim, acho que sim mas é a Dave que eu não posso entender porque qualquer homem gostaria de você muito obrigada Rusty talvez um dia eu consiga encontrar alguém que me ame quando esquecer Dave deve esquecê-lo porque ele poderá colocá-lo em dificuldades se foi ele que matou o senhor foi em defesa própria então foi ele que matou por favor Rusty, esqueça o que eu disse mas você disse que... foi em defesa própria mas não houve testemunhas você fez uma coisa muito ruim tão ruim como o que ele fez tem razão o Craig sempre foi muito dolo quando se tratava de Dave mas se falar com Dave, ele contará toda a verdade será julgado e se foi mesmo em defesa própria, será absolvido nem sequer sei aonde procurar Dave fugiu da cidade logo depois que o soltaram Clinton poderia encontrá-lo se você tiver alguma coisa que Dave tenha usado sim, eu tenho uma coisa ele esqueceu uma luva em meu camarim esta manhã vamos buscá-la eu sei que este é um assunto civil, Ohara mas Sam Russell era meu amigo está bem eu quero enviar um telegrama ao xerife federal em Tucson mande enviado especial imediatamente morte de proeminente cidadão precisa ser investigada nós esperamos suas providências assinado Ripley Masters, Tenente do 101 de Cavalaria não precisa mandar este telegrama dê-me aqui o que significa isto xerife? já temos um xerife neste caso e seu nome é Dave Stanford Dave Stanford? então já sabia que ele não matou Sam Russell? isso mesmo, venha comigo olá Rip Sam não se preocupe, não estou tão morto como todos pensam sim, mas eu entendo porque fez isto senhor Russell Brace quis me afastar de seu caminho e arranjamos tudo de maneira que Dave matasse Sam dessa forma Brace ficaria satisfeito sim e Dave poderia saber como Brace opera com o roubo de gado isso mesmo, este será o nosso golpe final mas ele trabalha com Brace há muito tempo apenas como vaqueiro e até agora Brace não lhe confiou a informação que necessitamos que informação? nós acreditamos que isto não seja um simples roubo local Brace não poderia ter transportado Reze sem auxílio de outros colonos pelo caminho Dave está tentando averiguar quem são? certo e o Rosemar não sabia disso quando apresentou o álibi? não, mas a verdade é que a chegada dela a Salt River poderia estragar nossos planos foi por isso que Dave a mandou embora tivemos que usá-la como desculpa para poder soltar Dave quando ele souber todos os nomes podemos avisar todos os xerifes do território e isso se Dave conseguir a lista? o Hara tem razão, muita coisa pode sair errada num negócio como este Clinton diz que ele está lá, Srta. Marlowe mas não creio que Dave esteja lá sozinho isso não importa, falará comigo está muito bem, vamos sentar Rússia, eu acho que Dave me dará mais atenção se eu falar a sós com ele como você quiser, mas não esqueça que estarei esperando memorize isso e depois queimem se alguém se apoderar destes nomes nos arruinará gostaria de ter a certeza de que estão em boas mãos está querendo se suicidar, Bert? ninguém ganha de Dave Stanford em sacar a arma acalmem-se rapazes e quanto a sua lealdade, já sabemos que joga limpo e isso é suficiente para nós ao assassinar Sam Russell, complicou-se nisto tanto quanto o nosso quero falar com você, Dave bem, bem, Rose Marlowe é um prazer e uma surpresa vê-la aqui, senhorita o que significa isso, Stanford? como ela o encontrou? e por que veio aqui nos espiar? eu não sei quem são vocês nem que tipo de encrenca Dave se meteu mas eu o salvei da cadeia e não lhe perguntei nada e agora venha para ter uma explicação eu já lhe dei lá no povoado eu disse para voltar e para que me deixasse em paz isso não me convence eu tenho direito em saber o que houve com você em um ano que deixou Nova York quieto! você ainda não é tão rápido para poder ganhar de quem já está com o revólver na mão então você esteve em Nova York há um ano atrás, hein Dave? sabe senhorita Rose Marlowe quando seu noivo se uniu a nós há seis meses disse-nos que acabava de sair da penitenciária eu disse que era um erro dar a lista de nomes para ele todos nós cometemos eros, Bart para isso temos esses apagadores aconteceu alguma coisa vá buscar a Hippie O'Hara depressa o mais depressa que você puder, Rintin aiô, Rintin! vai ver se vem alguém com ela vai ver se vai embora vai ver se vem alguém com ela vai ver se vem alguém com ela tá misto você não vai ficar com ela eu viajar de mim rústio depressa, desamarre-me um momento menino temos mais um, Bart traga uma corda para amarrá-lo me deixe o revolver menino fique quieto aí não acredito que tenha tanta coragem ele não precisa quieto rindo, deixe-o Rib já chegou não sei porque estão demorando tanto já teve tempo para explicar tudo a ela por que não vai lhes dizer que já estamos prontos para voltar? tem razão vamos Hinton com licença, querido rústio acredite-me, eu gosto muito de você mas espero que compreenda eu amo David há muito tempo sim com licença para tudo rústio os rústios mas não vai lhes dizer não vai lhes dizer é isso que o Francisco é isso que Jesus é o que eu sempre digo rústio amar e nossa é a carne esquecer e aí